O registro foi feito em Lanzhou, na China, em janeiro de 2014, e recentemente divulgado pelo proprietário e começou a viralizar entre pesquisadores. Apesar de parecer estranho, este fenômeno tem uma explicação científica. Trata-se de um raio ou relâmpago globular, um fenômeno atmosférico elétrico. O termo refere-se a relatos de objetos esféricos e luminosos que variam em diâmetro do tamanho de uma ervilha a vários metros. É geralmente associado com trovoadas, mas dura muito mais tempo do que a fração de segundos de um relâmpago de raio. Muitos dos primeiros relatos dizem que a bola finalmente explode, por vezes com consequências fatais, deixando para trás um odor forte de enxofre. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E não perca as próximas postagens.